Atenção em Cachoeirinha se intensificou na manhã desta quinta-feira. Em greve desde o início do mês, servidores municipais protestavam em frente à Câmara de Vereadores contra a votação do pacote de corte de gastos enviado pela Prefeitura, quando a Brigada Militar interveio com bombas de efeito moral e balas de borracha. Aproximadamente 15 manifestantes precisaram de atendimento médico, a maioria por mal-estar causado pelo gás lançado, mas também algumas foram feridas por balas de borracha. Três pessoas foram detidas, sendo uma por dano ao patrimônio público ao tentar invadir a Câmara e duas por desacato à autoridade. Na pauta do Legislativo nesta manhã, estava uma das medidas mais contestadas pelo funcionalismo sobre cortes no Vale Alimentação e que foi aprovada pelos parlamentares por 14 votos a 2.